Então, o que eu vou conversar com vocês hoje... O que nós vamos conversar hoje é uma continuação direta de tudo que a gente fez até agora. E que é como as coisas evoluem no tempo. Até o momento, a gente só conversou sobre problemas que não evoluem no tempo, não mudam no tempo. Então, o primeiro problema, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é revisar aqueles conceitos que a gente viu até agora, aquelas definições e aqueles postulados. E o primeiro postulado, o que era? Existia uma função de onda. Uma função de onda que contém toda aquela informação do problema. Aí nós fizemos um segundo postulado, que dizia para a gente o seguinte, dizia para a gente que... Também era isso. Então, essa função aqui, ó, psi de x, pode ser escrita como a composição, ó, alfa de psi 1 de x mais beta psi 2 de x. Essas duas... Essas duas... Então, a composição de duas também é uma função boa, razoável, pertinente. Aí nós fizemos uma terceira hipótese, uma terceira postulado, que era o da probabilidade. Dizia assim, a probabilidade de encontrar a partícula na posição x é igual a... A função de onda que caracteriza aquele estado da partícula, conjugado, vezes psi de x, vezes dx. Então, essa aqui era a probabilidade de encontrar a partícula entre a posição x e x mais dx. Tudo bem? Lembram disso? Ok. Na prova, quando eu pedia para calcular a probabilidade de encontrar a partícula entre L sobre 4 e L sobre 2, como é que você fazia? O que que precisava ser feito? Você sabe a resposta. O que que essa pergunta queria dizer? O que que eu estava sendo perguntado? A partícula... A gente... Oi? Muitas pessoas nem tentaram fazer, né? Então, eu tinha definido... Eu tinha dito para vocês, olha, é a partícula numa caixa. Então, você tem uma Hamiltoniana, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E agora, você tem que resolver... Eu quero achar as funções de onda que têm energia bem definida. E esse aqui era o outro postulado, o próximo postulado que eu ia falar para vocês. O próximo postulado... Eu vou voltar nesse daqui a pouco, no item C da questão. Mas esse postulado era que existem objetos que são chamados operadores e existe uma coisa chamada equação de alto valor, que eu posso me fazer a seguinte pergunta. Dado um operador, quais as funções que, quando aplicadas naquele operador, me dão um número vezes aquele da mesma função? Então, eu estou usando os operadores para classificar as funções. Todas as funções que obedecem aquelas condições, né? Contínua, derivada contínua, univaluada... Quadrada integrável. Quadrada integrável. Essas são funções permitidas. Agora, do universo infinito de possíveis funções, eu vou classificar um conjunto delas. Um conjunto. Me dê um operador e agora eu vou criar um rótulo para algumas funções, que é o rótulo do alto valor. Essa função, λ, ela é caracterizada, ela é definida por essa equação de alto valor. Então, de todas as funções possíveis, me dá um ó e eu posso responder essa pergunta. Quais são as funções, dentro de todas as possíveis, que satisfazem isso? E assim eu crio um subconjunto de funções. E aí eu disse para vocês, não. Agora, dentro dos possíveis operadores, existe um conjunto especial. Se todos os alto valores são reais... Eu posso chamar esse meu operador de um observável. Eu tenho um observável. Então, de todos os possíveis alto valores, eu resolvo esse problema. Eu acho uma família de funções que satisfaz isso daqui. Para diferentes λ, se essas λ forem todos reais, esse O pode ser um observável. Uma coisa que você mede no laboratório. que você pode acessar no laboratório. Então, quando eu escrevo esse operador aqui, agora eu vou usá-lo para classificar uma família de funções. Então, H Ψ de X igual a E Ψ de X. O λ ali é o E, é um número. E aí a gente vai lá e vai resolver. D2, Dx2, passa o 2m, divide por H cortado ao quadrado. Para o lado fica menos 2m, H cortado ao quadrado. É C de X. Um número. Esse aqui, essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Qual que é a solução dessa equação diferencial? Lembrando que é a caixa. Então, Ψ de zero é igual a Ψ de L, que é igual a zero. Seno é uma das possíveis soluções. Então, Ψ de X igual a A seno de Kx. Bom, se X é zero, satisfaz aquela condição. Agora, se X é diferente de zero, se X é igual a L, para que isso daqui dê zero e eu satisfaça a segunda equação de contorno, eu preciso que K assuma valores especiais. Certo? Quais são esses valores? Nπ sobre L. Certo? Que agora, quando der X igual a L, vai ficar seno de Nπ, que é zero. Então, agora, esse N pode ser qualquer número inteiro, né? Um, dois, três, e aí vai. Então, agora, esse N está classificando essa função. Ψ de N, esse N aqui, é essa função daqui, que é uma autofunção do Hamiltoniano. Então, agora, vamos voltar. Vamos pegar essa função e vamos aplicar no nosso Hamiltoniano. A Hamiltonian é essa aqui, é menos H cortado ao quadrado sobre 2M d2 dx2 Ψ de X. Bom, Ψ é isso daqui. Tá? Qual vai ser... Então, a gente vai aplicar em A seno de Kx. O que vai dar isso daqui? Deriva a primeira vez. O que aparece? K é... Vamos escrever K como P sobre H cortado, né? O que vai aparecer quando você fizer isso aqui? Fez a derivada, sai P sobre H cortado, certo? E aí, o seno vira? Cosseno. Beleza. Então, vai ficar P sobre H cortado. Mas eu tenho que fazer mais uma vez a derivada. dx de A cosseno de P sobre H cortado X. Fiz a derivada de novo, o que que aparece? Menos H cortado ao quadrado sobre 2M. P sobre H sai de novo, certo? Vai ficar P quadrado sobre H cortado ao quadrado menos H cortado ao quadrado sobre 2M. Agora, o que que aconteceu com o A cosseno? Fica A menos seno de P sobre H cortado X. Certo? Bom, esse menos cancela com esse menos. Esse H cortado ao quadrado cancela com esse H cortado ao quadrado. Aparece o que? P quadrado sobre 2M. Vezes o que? A seno de P sobre H cortado X. Que é psi de X. Ou seja, a gente encontrou que H psi é igual a um número vezes psi. E esse número é a energia cinética. P quadrado sobre 2M. Só que P não é qualquer coisa. P é isso daqui, ó. P sobre H cortado, né? É N pi sobre L. Ele não pode ter qualquer momento. Existem alguns momentos que são permitidos dentro da caixa. Não todos. Mas agora eu classifiquei as funções. Agora eu tenho essa classificação das funções. Desse problema. O problema da partícula na caixa. Para cada problema tem uma classificação diferente. Tem um conjunto de números que classificam as funções diferentes. Mas por que você presta tanta atenção nisso? Por que você está prestando atenção nessa coisa dos autovalores, nos observáveis? Por quê? Porque é com isso que você define o espaço do problema que você está trabalhando. Quando você chega no laboratório, você vai ter um conjunto de medidas possíveis. Um conjunto de coisas que vão definir o problema. Como momento, energia, momento angular. Essas são objetos que você potencialmente pode medir. Quando você resolve essa equação de alto valor, a gente pode encarar da seguinte forma. Eu posso pensar matematicamente. Como um problema de EDO ou de álgebra linear. Que diz para mim o seguinte. Todas essas funções que são autofunções aqui do meu operador observável. Que são, que tem autovalores diferentes. São ortogonais no sentido daquela métrica que é dada pela integral. Então, isso quer dizer que se eu pegar o espaço de todas as funções possíveis. Quando eu resolvo um conjunto desses, um problema desses. Eu estou escolhendo de todos os vetores possíveis, todas as funções possíveis, um conjunto finito deles que gera uma base. Que eu posso usar esse conjunto finito deles. Um conjunto menor. Não necessariamente finito. Pode ser infinito. Mas é um conjunto muito menor para escrever todas as outras funções possíveis. Exatamente como em álgebra linear ou em GA, você pode escrever um vetor, qualquer vetor, como a soma dos caras da base. Então, quando você resolve esse problema, ou esse problema daqui, cada uma dessas funções é ortogonal uma a outra. Quando o alto valor é diferente um do outro, as funções são ortogonais uma a outra. Agora, você pode pensar fisicamente também. Você pode pensar da seguinte forma. Caramba, se eu estou te dizendo que esse é um observável que você mede no laboratório, eu meço 10. No jeito que você mede 10, você está excluindo todos os outros números. Não está 9, 11, 15. Você mediu P. Então, você excluiu todos os outros P. Essa função, ela é ortogonal a todas as outras que têm um valor bem definido de P. Porque ela é fisicamente completa e totalmente distinguível. É uma função que tem um significado. É uma medida. Então, você pode olhar para essa equação e pensar em termos de álgebra linear. Agora, você pode pensar fisicamente. Porque o que ela está te dizendo, não. Então, a medida, o resultado da medida, que foi o alto valor, me gera uma função. Eu lembro do nosso postulado da medida. Me gera uma função que essa aqui é completamente diferente, é ortogonal. Ela é distinguível completamente. Como o eixo X é distinguível do eixo Y. Não tem sobreposição uma a outra. Porque é uma medida. Um resultado que é independente daquele outro. Eu não medi 10, eu não medi 11. Entenderam o que eu falei ou não? Então, resolver esse problema é encontrar um conjunto de funções que é útil. Que são linearmente independentes. Que são diferentes uma da outra. Que dão respostas diferentes. Agora, toda função de onda tem que ser autofunção do Hamiltoniano? Essa era uma questão da prova, também. Toda função de onda? Não. Toda função... Essas funções que eu escrevi, essas são as funções que têm energia bem definida. A energia, a gente viu, né? Se a gente chegar e substituir isso aqui em cima, a gente vai encontrar que a energia, ou ali, né? A gente vai encontrar que a energia é H cortado ao quadrado sobre 2M pi quadrado, N quadrado sobre L quadrado. Essa energia é a enésima energia. É N. A gente vai... A gente encontra aquelas energias que são bem definidas. Dada essa função, eu tenho aquela energia. Dado essa função, eu tenho esse alto valor. Nós encontramos isso aqui. Agora, elas são todas as funções de onda permitidas na caixa? Não são. Qualquer função... Se eu pego... Essa função aqui, ó. Essa aqui, não. Essa aqui é assim, ó. Essa função não é nem um seno, nem um cosseno, nem nada. Mas ela obedece todas as nossas propriedades. Ela é univaluada. Ela tem derivada contínua. É univaluada. Ela tem derivada contínua e ela morre nos extremos. Ela é válida. Eu, experimentalista, eu podia ter preparado o sistema nessa função de onda. Eu podia ter deixado o sistema dessa maneira. Agora, esse aqui é um estado que não tem energia bem definida. Ela é a soma de vários estados com diferentes energias. Por quê? Porque eu já descobri que, dada a minha Hamiltoniana, eu posso escolher um conjunto de estados que tem energia bem definida. E agora, pelo nosso princípio de superposição, eu posso encontrar uma maneira de escrever essa função como uma soma dessas. Ah, mas por que você faz tanta coisa com o Hamiltoniano? Porque o que a gente vai ver na aula de hoje é que as funções do Hamiltoniano, as autofunções do Hamiltoniano, são aquelas que não evoluem no tempo. Elas são as funções que a base fica... As funções ficam paradas na hora que a gente deixa a função de onda andar, evoluir. Então, é uma base fixa. Que não se mexe. Então, ela é útil. E por isso que resolver o problema do Hamiltoniano... 90% dos problemas de mecânica quântica é encontrar as autofunções do Hamiltoniano. Porque, a partir delas, você consegue combinar todas as outras... Achar qualquer outra evolução temporal. Consegue resolver qualquer problema do problema andando no tempo. Bom... Agora, é necessário, então, que essa função seja a autofunção de um outro operador qualquer? Não. E eu fiz esse um exemplo para vocês. Olha, vamos pegar o seguinte problema. Vamos pegar o seguinte problema. Eu quero resolver o problema Psi de X é igual a P pequeno Psi de X. Então, P é menos I sobre H cortado... Menos I, H cortado, D, D, X de Psi de X. É igual a Psi de X. Então, se eu for resolver essa equação aqui, eu tenho que resolver o quê? É dar I, H cortado... I, P sobre H cortado... I, P sobre H cortado... Psi. Qual que é a solução dessa equação? Isso, exponencial. Psi de X é igual a I, P sobre H cortado... X. Fiz uma constante aqui na frente. Né? Eu resolvi mais cedo, né? Não, eu resolvi no começo da aula também, né? Então, essa é a solução dessa equação. Se a gente substituir o seno nessa equação de alto valor, vai dar uma resposta? Não. Não vai dar, quer ver? Olha só o que vai acontecer. Vou pegar essa nossa solução e substituir ali, ó. Menos I, H cortado, D, D, X... Dessa função aqui, ó. A, seno de N, P, L, X. O que que isso dá? Cosseno. Vai dar menos I, H cortado, N, P, sobre L, A, cosseno de N, P, L, X. É menos I, H cortado. Então, ele pode parar. Ele tá aqui, ó. Menos I, H cortado. Não, não. Aqui? É. Porque, olha só, eu passei dividindo pro lado de cá, fica menos I. Agora, multiplica por I em cima e embaixo. I vezes menos I dá quanto? 1. E aí, então, quando o menos I tá no denominador, ele vai pro numerador com o sinal trocado. Tá bom? I vezes I é menos 1. I vezes menos I é 1. Tem dois sinais de menos. I vezes I é menos 1. Vezes o outro menos, dá mais. Tá bom? Então, agora, essa função... Eu encontrei um número. Então, aqui era o nosso operador. Era P vezes Psi, que eu escrevi aqui. Eu encontrei um número, mas é a mesma função que eu tinha antes? Não. Então, essa função não é autofunção de momento. Ela é autofunção da energia. Ela tem uma energia bem definida, mas ela não tem um momento bem definido. E por que ela não tem um momento bem definido? Porque ela é composta por duas funções de momento diferente. E eu fiz isso na aula com vocês também, antes. Se eu chegar aqui e escrever, ó, seno de P sobre H cortado X, né? Que foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Essa função aqui. Como é que eu escrevo seno em termos de exponenciais? Eu já vi que a autofunção de momento tá escrita em termos de exponencial. Então, deixa eu escrever o seno em termos de exponencial complexo. Lembra como é que faz isso? Não. Como é que era a fórmula de Euler? E na Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. E de menos Iθ é igual a quanto? Menos I seno de θ. Eu quero escrever seno de θ. O que eu vou fazer? subtraio as duas e divido por 2I. Então, ó, isso daqui pode ser escrito como exponencial de Ip sobre H cortado X menos exponencial de menos Ip sobre H cortado X dividido por 2I. Então, o que eu tenho aqui são... Essa função, ela pode ser pensada como duas funções de momento bem definido. momento P para um lado e momento menos P para o outro. Que é a partícula andando presa dentro da caixa. Ela tem que andar para lá, bate na parede e anda para cá. Agora, ela andando naquela direção, simplesmente não vai ser solução do problema da caixa. Não tem uma energia bem definida essa função, essa aqui, no problema da caixa. Tem outros problemas, em outras situações, em que pode ter um momento e energia, ser alto valor tanto de momento quanto de energia. Mas nesse daqui não foi solução de energia, mas não de momento, porque ela é composta pela soma de duas funções com momentos distintos. Certo? Então, beleza. Então, no nosso problema da caixa, lá na prova, nós resolvemos o item A, que era isso daqui. Era encontrar as alto funções e depois encontrar a energia. Como é que você encontra a energia? Bom, esse número aqui era o número que tem que aparecer na frente da equação diferencial, né? Eu já até descrevi. O item B era isso. dava H cortado ao quadrado sobre 2N, N quadrado, π quadrado sobre L quadrado. Pronto, essas são as autoenergias. Era o item B. Agora, o item C era calcule a probabilidade de encontrar a partícula entre L sobre 4 e L sobre 2. Daqui? Então, olha só. Quando eu fui resolver o problema da E, D, O, não aparece do nada. Aparece? Não, não, sim. Sim. Mas quando a gente estava resolvendo a E, D, O, eu tinha isso aqui. Era menos H cortado ao quadrado sobre 2M, certo? d2, D, D, X2, Psi igual a E, Psi, certo? Passei para lá. D2, Psi, D, X2 igual a 2M menos 2M sobre H cortado ao quadrado, E, certo? esse aqui é o número que aparece na frente da EDO certo? ou seja, isso daqui tem que ser igual se eu derivar duas vezes essa função é esse número que eu tenho que encontrar tudo bem? então, quando eu derivar duas vezes essa função, vai aparecer n quadrado, π quadrado sobre L quadrado isso tem que ser igual a isso daqui 2ME sobre H cortado ao quadrado você joga o E para lá e acabou bom, mas então esse aqui era o item B e é assim que então você tinha que resolver também aquela questão 7 para encontrar o que é o alto valor bom mas agora, dado isso como é que você acha a probabilidade de encontrar a partícula entre L sobre 4 e L sobre 2 para isso, olha, vamos voltar nesse postulado 3 aqui nesse postulado 3 ele diz que a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx é dado por si conjugado de x si de x dx certo? então, dentro dessa caixinha essa é a probabilidade agora, se eu tiver uma caixinha aqui do lado eu tenho a probabilidade dela cair aqui de estar aqui dentro mais a probabilidade de estar aqui dentro mais si estrela de x mais dx si de x mais 2dx dx se eu tiver mais uma caixinha aqui dentro mais um cara que a probabilidade de estar na primeira caixinha na segunda caixinha na terceira caixinha se eu tiver agora um intervalo essa soma de probabilidades se escreve como o que? a integral então, a probabilidade de encontrar a partícula entre l sobre 4 e l sobre 2 é a integral entre l sobre 4 e l sobre 2 dx si estrela de x si de x se fez isso beleza metade do item 4 de 6 agora eu pedia o segundo estado excitado qual era o segundo estado excitado? oi? n igual a 2 então a função de onda que eu estava pedindo para vocês calcularem era aquela com n igual a 2 seria então a seno de 2π sobre l vezes x essa é a função que vocês tem que jogar aqui dentro para calcular para calcular a probabilidade eu estou pedindo para esse estado então o psi conjugado qual seria o conjugado? bom vai ficar a constante conjugada seno mas seno é uma função real então o conjugado do número real é o próprio número então está seno de 2πlx ok agora eu vou substituir isso aqui em cima então a probabilidade passaria a ser a integral entre l sobre 4 l sobre 2 dx módulo de a ao quadrado seno ao quadrado de 2πlx nessa hora você tem uma escolha você pode pegar e resolver a integral a integral de seno quadrado resolve por partes integra duas vezes e boa beleza resolveu só que não precisava se eu achasse que era a única maneira de resolver eu tinha dado a integral para vocês porque eu não quero saber se vocês sabem fazer FUV fazer uma integral de FUV eu quero saber se vocês entenderam o que vocês tem que fazer mas aqui tinha uma maneira esperta de fazer se eu tivesse escrito se eu tivesse pedido o estado fundamental aqui a caixa termina aqui né o estado fundamental da caixa como é que ele se parece é só assim e aí quando você fosse fazer a integral entre L sobre 4 e L sobre 2 aí não tinha jeito tinha que fazer essa integral não tem como não vi uma maneira bonita de fazer mas como eu pedi não essa mas eu pedi a N2 a função que aparece não é essa se você desenhar a função ela aparece assim certo? é o seno começa e termina e agora aqui está L sobre 4 L sobre 2 está aqui no meio quando você fizer ela ao quadrado ela vai ficar assim né agora agora esse pedaço não é igual a esse pedaço que é igual a esse pedaço que é igual a esse pedaço se a nossa integral de menos infinito a mais infinito de psi estrela de x psi de x de x tem que ser igual a 1 não era essa a condição de normalização? então quanto vai valer ela aqui dentro? um quarto aí a probabilidade dava um quarto era não, mas eu quando eu estava andando aqui eu falei faz o gráfico faz o gráfico da função mas mesmo que você não fizesse se você tivesse escrito isso era 4 sobre 6 tá bom? beleza mas então mas tem a solução no site mas agora deixa eu continuar aqui as nossas os nossos postulados nossos postulados o próximo postulado é o seguinte bom a gente já tem os autovalores tem os autovetores agora eu disse que existe uma certa regra é pra você transformar coisas clássicas em quânticas né que não é uma coisa escrita em pedra né não é um mandamento mas funciona e a gente sabe que p tá a gente escreve associa com menos ih cortado ddx e o operador x é multiplicar pela função x tá e que o comutador de x com p é ih cortado onde o comutador é xp menos px ih cortado é isso que esse símbolo significa o fato de não ser igual a zero quer dizer que a ordem importa por causa da derivada que existe uma relação de incerteza entre x e p toda vez que você tem duas variáveis que não comutam que a ordem com que elas atuam no problema importa isso quer dizer que existe uma relação de incerteza entre as duas tá essa então foi esse foi o último postulado que a gente falou eu disse que agora com essa construção você pega a Hamiltoniana clássica e promove ela chuta como primeira aproximação uma Hamiltoniana quântica então por exemplo se eu tenho uma partícula livre a energia clássica da partícula livre é p quadrado sobre 2m e aí o processo de quantização canônica o chute inicial é pegar esse cara e escrever como operador p quadrado sobre 2m mas p quadrado é menos ih cortado então ddx é menos ih cortado ddx vezes menos ih cortado ddx é p quadrado p vezes p isso aqui é menos i vezes menos i dá menos h ao quadrado a sobre 2m né 1 sobre 2m derivada da derivada d2 dx2 essa é a Hamiltoniana da partícula livre agora imagina que eu tenho uma Hamiltoniana num potencial a partícula tem uma energia clássica que por exemplo é a partícula livre p quadrado sobre 2m mais mgx está num potencial gravitacional uma constante tá a energia potencial vai aumentando à medida que você vai andando na direção x se eu quiser criar uma Hamiltoniana quântica h é igual a esse cara a menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 mais mg multiplicar pela função x se fosse x quadrado kx quadrado sobre 2 esse termo não muda e esse daqui vai ficar kx quadrado sobre 2 agora isso aqui vai estar aqui está esse objeto é um operador ele está agindo sobre uma função então é pegar a função aqui quando eu fizer h o que isso aqui está dizendo é pegue a função e derive menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 agora pegue essa função k sobre 2 multiplique ela por x quadrado psi o problema que você tem que resolver nesse caso e que a gente vai resolver na próxima semana é dar isso aqui achar os alto valores de energia desse problema isso aqui é igual a epsi quais os alto valores e as alto funções quais as energias e funções de onda que tem energia bem definida do oscilador harmônico essa aqui é a energia do oscilador harmônico que foi a primeira aula que a gente fez é um corpo preso numa mola energia cinética e energia potencial e aqui eu peguei a energia clássica e eu promovi a um operador quântico foi um chute o processo de quantização canônica é um processo de tentativa e erro bate com o experimento se bateu legal funcionou se não a gente tem que criar uma Hamiltonina diferente bom então agora a gente a gente tem esse postulado tá bom eu paro aqui só vou escrever mais um postulado agora que é o postulado da aula de hoje talvez eu tenha esquecido alguma coisa mas acho que não que é até o momento nós escrevemos apenas a função em termos de x ou de p ou de fi ou de uma variável mas é uma coisa fixa no tempo é um determinado instante qual é a distribuição de probabilidades a amplitude de probabilidade de você encontrar partícula no mesmo lugar agora essa função essa função de onda pode mudar no tempo o que quer dizer que a probabilidade da partícula está em um determinado lugar pode ser diferente mais tarde ela está aqui ela tem 10% de chance de estar dentro desse quadrado eu deixo o tempo evoluir que vai depender de uma série de coisas da Hamiltoniana o tempo passar eu posso fazer a mesma pergunta qual é a probabilidade de encontrar ela dentro desse quadrado aí nesse caso pode ser 5% pode ser 3% isso é a evolução temporal na mecânica quântica é como a função de onda que o módulo quadrado dela dá a probabilidade vai mudar com o tempo assim não existe uma maneira sistemática de eu derivar a equação de Schrodinger por quê? porque ela é que nem a segunda lei de Newton ela é uma coisa que vem da natureza é fundamental o Schrodinger saiu para andar na floresta e aí teve uma ideia e foi parece que foi verdade ele voltou ah é assim é é e aí ele ele disse não tem que ser desse jeito e ele chutou a equação e a equação é assim é IH cortado a derivada em T de psi que agora pode mudar no tempo é igual a Hamiltoniana vezes psi de XT então essa daqui esse aqui é o chute dele qual é a dimensão de H cortado vamos ver se está certo tem H tem dimensão o 2π não tem dimensão mas o H tem isso mas H qual é a dimensão de H 2π não tem dimensão mas H tem é um constante mas é um constante que tem dimensão e eu falei Joule vezes segundo Joule vezes segundo isso tem um nome em física chamado de ação então é Joule vezes segundo mas eu estou dividindo por segundo o que que fica desse lado Joule e aqui a gente estava vendo que o Hamiltoniano não é a função ou a energia então Joule está batendo aí ele chutou mas tem esse I aqui tem tem esse I por quê? porque o que você a gente vai ver é o seguinte a gente a probabilidade sempre tem que dar 1 não tem? então a probabilidade não pode sumir em lugar nenhum aquele I ali vai garantir isso vai garantir que quando a função evoluir a única coisa que vai acontecer é que você vai jogar a probabilidade de um lado ou para o outro mas quando você integrar sobre todo o espaço vai continuar sempre dando 1 então ter esse I é importante e faz e faz sentido agora H nesse momento ele só ele só depende da posição e do momento nesse instante ele é uma função de x e ddx não foi assim que eu escrevi? agora então ele não é ele não é a função do tempo isso não é necessário o H a função energia pode depender do tempo quando por exemplo imagina que você tem um elétron andando todo feliz aqui uma partícula livre aí você você no laboratório liga um campo elétrico o que acontece com esse elétron? mudou a direção dele eu mudei a função hamiltoniana em função do tempo então H pode ser função do tempo e na hora que você faz isso você pode resolver essa equação só que é um problema muito mais difícil de fazer e é nessa hora que os alunos de mestrado morrem de medo tremem assim na base mas você pode resolver é uma outra equação que aparece uma equação de Dyson que você resolve é um método de resolver o problema só que a gente não vai fazer isso a gente vai fazer que o H ela é sempre independente do tempo então H vai ser função de X e de P simplesmente não de T então na hora que a gente faz isso eu na aula passada resolvi com vocês eu mostrei para vocês como é que você resolve uma equação diferencial com mais de uma variável um método qual que é esse método? separação de variáveis a gente resolveu o problema da caixa agora nós vamos usar o mesmo método no instante em que o H não depende de X e T a equação de separação de variáveis o método de separação de variáveis que eu falei na aula passada funciona a gente resolveu para a caixa bidimensional lembra? agora vamos resolver para as variáveis em vez de ser X e Y nós estamos resolvendo para X e T mas são duas variáveis também vamos então chutar que a nossa função de onda Psi de X e T vai ser o produto de duas funções deixa eu chamar de Tio aqui uma função que é função só do tempo vezes uma função que é só do espaço só de X então esse é um chute que vai funcionar porque o H vai ser independente do tempo se eu chegar e jogar aqui dentro vamos lá IH cortado Psi Tio de X T né deixa eu ddt de FI de T Psi de X é igual a H FI de X FI de T Psi de X bom desse lado eu estou derivando em relação ao tempo FI eu vou ter que derivar mas o que acontece com o Psi passa direto então ele fica sendo IH cortado Psi de X de FI de T agora do outro lado H é função de P e X então Psi agindo sobre H H agindo sobre Psi é não trivial agora o FI é função de T que não tem nada a ver com H o que vai acontecer com o FI? como se fosse uma constante passa direto então vai ficar FI de T H Psi de X tá agora eu vou fazer o mesmo truque da separação de variáveis na semana passada passo tudo que é função de T para um lado tudo que é função de X para o outro então o FI eu vou passar para o lado de K então vai ficar 1 sobre FI de T e o Psi eu passo para o lado de lá 1 sobre Psi de X agora isso aqui é uma função só do tempo isso aqui é uma função só do espaço então o argumento é que isso aqui então é o que? para que isso seja verdade isso aqui essas duas coisas tem que ser iguais a uma constante a constante de separação eu vou chamar de E porque eu já sei a resposta e então na hora que você faz isso a gente tem duas equações diferenciais para resolver essa e essa daqui então a primeira equação que a gente vai resolver vai ser essa daqui essa é a mais fácil IH cortado DDT FI de T é igual a FI de T certo? é um número qual é a solução dessa equação? eu vou passar o I para o lado de lá vai ficar sobre IH cortado só que como I está no denominador ele passa para o numerador como menos I qual que é a solução dessa função dessa equação? exponencial FI de T vai dar uma constante lá a exponencial de menos I sobre H cortado E vezes T pronto essa é a primeira solução agora a segunda equação que a gente tem era o que? eu tinha escrito ali é 1 sobre Psi H Psi isso também tem que ser igual a E é o mesmo E então vou jogar para lá o Psi então essa é a segunda equação que eu tenho que resolver é essa aqui H Psi de X é igual a E Psi de X que equação é essa? fala é aquele do final é a constante de separação oi? ele é uma aqui é uma função é uma equação só de T aqui é uma função só de X eu estou dizendo são duas variáveis que andam independentes umas da outra uma das maneiras disso acontecer é se as duas funções conspirarem as duas equações esse pedaço de FI de T 1 sobre FI e essa daqui H Psi 1 sobre Psi eles conspirarem para darem um número o mesmo número o tempo todo esse número é chamado de constante de separação que eu chamei de E porque eu sei que vai ser energia mas eu poderia ser chamado de Lâmbida ou qualquer outro número mas eu sei que é um número e aí então eu resolvi a primeira equação e achei E aqui agora eu tenho a segunda equação que equação é essa? é a equação de alto valor da energia aquela que eu chamei que é a equação de Schrödinger independente do tempo essa nossa equação é a equação de Schrödinger dependente do tempo como o Hamiltoniano era independente do tempo eu pude usar o processo de separação de variáveis e transformei esse problema em dois problemas diferentes um problema só para o tempo e um problema só para o espaço então agora nasceu a equação de Schrödinger independente do tempo que foi aquela que vocês já resolveram né para o problema da caixa no problema da caixa esse daqui era P quadrado sobre 2M menos H cortado ao quadrado sobre 2M D2 psi e DX2 é igual a E psi o problema agora então nós estamos encontrando as equações as funções que tem energia bem definida a gente já viu isso aqui é o significado do E é a energia e no instante em que eu achei a função que soluciona esse problema ela foi classificada em termos da energia E psi de E é a psi que tem a energia E agora eu vou construir a solução geral do problema a solução geral do problema é essa daqui ó psi de X e T vai ser agora uma constante E na menos I sobre H cortado E vezes T vezes psi E de X então essa é a maneira como a função de onda está evoluindo no tempo mas eu não disse para mim no começo da aula que as autofunções do Hamiltoniano são aquelas que não evoluem no tempo eu não falei isso mas é que eu não me expressei 100% corretamente por quê? porque aquilo que você mede não é a função de onda o que que você olha lá era aquele nosso postulado 3 o nosso postulado 3 dizia o quê? era a probabilidade então se eu quiser calcular a probabilidade de encontrar a partícula na posição X entre X e X mais DX num determinado instante no tempo e num instante seguinte por exemplo a probabilidade de ela encontrar nessa caixa encontrar ela mais tarde nessa caixa como é que eu faço isso? eu tenho que fazer a probabilidade é a função de onda vezes o quê? o conjugado dela DX certo? então vamos calcular qual é o conjugado dessa função aqui? psitil de XT conjugado então é a constante conjugada é o número que você tirou o conjugado dele qual é o conjugado de E na menos I E T sobre H cortado? como é que eu tiro o conjugado dessa função aqui? eu falei já também se eu inverte o sinal do que está na exponencial fica E na I H cortado é T conjugado dessa função aqui psi de E X então agora eu vou calcular a probabilidade a probabilidade de encontrar ela na posição X então é psitil de X vezes psitil conjugado de XT vai dar o que? esse número vezes esse número C quadrado módulo de C quadrado agora o que vai acontecer quando eu multiplicar essa exponencial por essa? quanto dá? dá 1 dá 1 e agora eu vou ficar essa função vezes essa é módulo de psi de E de X quadrado ou seja a probabilidade que podia ser função do tempo ela está mudando com o tempo? não ela não depende do tempo então as autofunções do Hamiltoniano de tudo bem elas vão andando com aquelas fases no tempo com aquela E na I E T no tempo só que na hora que você faz a probabilidade elas estão paradas as probabilidades não mudam e é isso que importa para você calcular qualquer número qualquer coisa que você vai medir no laboratório então essa é a base de funções que não muda no tempo porque elas até mudam mas são mudanças imateriais eu só preciso fazer mais uma coisinha antes de vocês acabarem que é o seguinte ok mas então por que qual é a importância disso? a importância é a seguinte na sexta-feira eu vou fazer em detalhes esse problema na caixa mas aqui a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida porque a hora está avançada que é a seguinte vamos pegar a seguinte função eu tenho psi que é a composição de duas psis ela vai ser é a psi de x e t que vai ser a psi 1 que tem energia 1 então ela vai ser uma constante a constante 1 e na menos i h cortado é 1 vezes t a energia 1 vezes t psi 1 de x mais uma outra constante e na menos i h cortado a energia 2t psi 2 de x cada uma dessas aqui eu disse para vocês que não muda no tempo a probabilidade não muda mas agora eu estou trabalhando com uma outra função que é uma composição dessas duas oi posso botar o tio aqui se você quiser o tio é só para dizer que é diferente não quer dizer nada esse aqui significa conjugado o tio é só para dizer que é diferente é uma outra eu podia usar uma outra letra grega mas aí eu ia acabar com o alfabeto grego né tá então agora eu quero calcular a probabilidade para calcular a probabilidade eu tenho que como a probabilidade muda no tempo a probabilidade de encontrar ela entre x e x mais dx eu tenho que calcular o conjugado dessa função certo então beleza é o conjugado do primeiro número desse constante esse cara aqui fica e na i h cortado é um t psi 1 conjugado mais c 2 conjugado e na i sobre h cortado é 2t psi 2 conjugado aí na hora que eu for calcular a probabilidade de encontrar ela entre x e x mais dx eu tenho que calcular isso daqui certo psi vezes psi psitil né na hora que eu multiplicar esse número vezes esse número o que acontece com as fases aqui com a evolução temporal some né esse número vezes esse número some mas agora quando eu fizer isso vezes isso aí elas não a fase não cancela e a função ela tem uma mudança que depende do tempo então essa função individualmente não leva a nenhuma consequência observável de evolução no tempo essa também mas a composição delas não elas não são autofunções do Hamiltoniano porque elas tem energia diferente lembra como eu fiz o momento que tinha momentos diferentes não era a função do Hamiltoniano aqui também tem energias diferentes são autofunções diferentes do Hamiltoniano então a composição delas não é uma autofunção do Hamiltoniano esse aqui é psi 1 é psi do E1 esse aqui é psi do E2 tá você tem que resolver esse problema 90% dos problemas então que você resolve em mecânica quântica no nível que a gente tá discutindo é o que? é você resolver essa equação diferencial essa equação que é a equação de Schrödinger independente do tempo agora a partir dela eu consigo construir qualquer função dependente do tempo porque eu encontrei um conjunto de funções que é muito útil que são essas funções que são autofunções do Hamiltoniano todas elas são ortogonais potencialmente ortogonais uma a outra quando não for a gente vai discutir eu consigo escrever qualquer outra função usando elas e a evolução temporal então fica assim muito simples de cada uma delas é simples porque são essas exponenciais de cada uma das composições das partes que compõem a minha função mais complicada tá bom? entenderam? tá bom é isso é isso daqui só que o que vai acontecer? vai aparecer uma parte que vai ter uma parte que dá um número e uma parte que depende do tempo vocês lembram do problema do vocês lembram do problema do batimento? lembra? de duas funções que tinham frequências próximas é isso que acontece aqui isso aqui é um problema de batimento que vai acontecer se as duas energias fossem próximas energia não é h ni então é como se isso aqui tivesse uma frequência essa aqui é outra função com uma frequência diferente e você tá só se somando as duas aquela coisa aquele problema do batimento eu não botei à toa eu botei pra vocês se familiarizarem com isso tá bom? é isso